Galera, tá começando mais um episódio da nossa série aí de Minecraft, galera, tô jogando teclado e mouse, e aí sim, galera, agora tô no estilo, agora tô no estilo, hein? E, galera, hoje eu tava ali no meu acampamento, galera, de boa, tá vendo esse ponto vermelho que tá na tela? Então, galera, esse ponto vermelho tem um grifo, galera, aqui, e ele me atacou, eu espero que ele tenha ido embora, deixa eu ver se ele tá ali em cima, é, galera, eu acho que já dá pra gente dormir, olha ali, galera, olha o bicho ali, galera, tá vendo ele ali? Então, esse bicho aí, galera, é muito chato, vamos dormir agora, ele vai me atacar, não, galera, volta, volta! Pô, galera, corre, galera, corre, meu filho, galera do céu, pô, meu filho, pô, meu filho, pô, meu Deus do céu, galera, eita, cara, corre, meu filho, pô, cara, o cara não quer correr ainda. Olha o grifo aqui, galera, olha o safado aqui, galera. Eita, cara, me bateu, me bateu, calma, grifo, calma, grifo, calma, calma. Toma, agora, eita, eita, mano. Galera, eu não consigo matar o bicho, simplesmente isso, galera. Não é, meu filho, caraca, galera, vai ser difícil, hein? Acerto, acerto, acerto. Galera, eu não acerto um, bicho, cara, eu não acerto um. Meu filho, para de bugar. Eu gosto de ficar bugando, cara. Olha pra ele, cara, eu vi o cara por trás. Acertei, galera, acertei uma. Vem aqui. Caraca, não, 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 você abaixa, você abaixa. Para de perder o controle, cara, de toda situação. Meu Deus do céu, galera. Ele bugou aqui, galera, ele bugou. Vamos aproveitar, vai, vai, vai. Caraca, galera, vamos, vamos, corre, corre, corre. Para de bugar, cara, fica muito bugado. Ô, cara, o Tabity também não ajuda. Bom, agora ele levou. E eu também levei, né, cara? Ainda bem que eu tô com capacete de diamante, porque, cara... E ainda tem aquele outro dragão ali, galera, que eu tô aqui no lugar do dia. Cara, olha isso, velho. E você não morre. Vem, vem. Vem aqui, vem. Ei, tô jogando, galera. Corre, corre, meu filho. Corre, meu filho. Corre. Eu desisto, galera. Olha isso, cara. Ô, ô, o negócio fica doendo. Ô, cara, não, não. Galera, eu tô brigando com ele, galera. Uma hora ele vai morrer. Uma hora ele vai morrer, galera. Eu vou opinar. Uma hora esse bicho morre. Corre, 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 corre. Vai, meu filho. Corre, meu filho. Corre, meu filho. Corre, meu filho. Ô, cara. Botão pra correr, não corre. Vai, meu filho. Corre. Ah, não, cara. Esse tablet é muito ruim, galera. Não, meu Deus do céu, cara. Não. Tabith não carrega os comandos, né? Que eu dou pra ele. Ó pra aí, ó. Tá vendo, cara? Vamos lá, galera. Que tá ganhando essa luta, hein? Vai, meu filho. Vai, meu filho. Bate nele. Bot, vira. Vira. Vou colocar pra virar uma bola pra virar. Ah, cara, não. Dizem que a galera era morto. Corre, vai. Corre, corre, corre. Matei. Finalmente, galera. Caraca. Para de brigar. Galera, esse negócio não para de brigar, galera. Na moral. Meu Deus do céu, cara. Eu aqui de boa fazendo um acampamento. E do nada eu atacado por um grifo. Meu Deus do céu. Vamos guardar meus itens aqui. Vamos lá. Vamos guardar aqui essa terra. Galera do céu. Mas o que a gente conseguiu? Deixa eu mostrar pra vocês. Mas essa carne de grifo, galera, é muito boa, galera. Ela dá um efeito bem massa pra gente. Inclusive, esse efeito eu vou usar pra matar grifo e dragão também ali, maldito. Caraca, galera. Olha, esse é a capaça de diamante. Já tá quase quebendo. Galera, eu preciso achar uma nova vida, galera. Então, eu acho que é isso que eu vou fazer, hein. Eu acho que não é isso que eu vou fazer. E agora o negócio desconectou. Ai, meu Deus do céu, galera. Galera, cara, tá travando tudo. Eu fui morto por um grifo de novo. Eu peguei aqui uns itens. Só esqueci lá uma fornalha. Eu vou lá buscar, galera. Fornalha? Não vou. Deixa eu ver se eu tô livre aqui. Deixa eu ver se eu tô livre. Galera, eu acho que eu tô, hein. Agora, galera, olha aqui os itens que eu tenho aqui. Bom, só esqueci uma fornalha. Essa fornalha tá aqui, beleza? E, galera, é o seguinte. Vamos ver aqui, galera. Eu dei um barra locate aqui nos coisas. E tem uma vila próxima aí no bloco 32 e 40, galera. Então, vamos mudar um barra aqui. Como que é mesmo o nome? É, 1032 e 40. Vamos lá. Vamos colocar aqui a nossa... Deixa eu sair aqui. Não, não, filho. Sai daqui, meu filho. Deixa eu só colocar aqui. É... Colocar na camada 80, galera. Vamos lá. Colocar também aqui de dia pra gente... Não morrer. Galera, esse episódio aqui foi... Foi tenso, hein, galera. Eu... Ai, cara, vamos lá. Foi educado por um grifo. Barra, como é mesmo... 1240... 1240... 1240... Barra... É... TP... 1032... 1032... 80... Não, 68... Não, vamos colocar... É, vamos colocar 68... É... 40... 2... 2... 3... 2... O... 2... O... 2... 3... 3... Será que é pra cá? É, vamos lá. Vou tentar achar, né, galera. Ó, e tem um aiverno ali. Pai do céu, galera. Vamos descer aqui. Meu, o capa do diamante já quebra. Vou tentar dar barra TP de novo. Ah, faltou o arroba S, galera. Olha aí, ó. Faltou o arroba S. Vou colocar arroba S. Arroba S. É... Do... Peraí. É... 1,32... Eu tô fazendo tudo errado aqui, né, galera. Pode falar. 1,32... 68... 40... 2... Cara, não foi. Tá de sacanagem. Vamos ter que ir assim mesmo, galera. Vamos lá. Vamos ter que ir assim mesmo. Olha o tanto de fogo voando, galera. Meu Deus do céu. Eita, cara. Tá tenso isso aqui, hein, galera. Tá muito tenso. Eu queria muito pegar um dragão hoje. Eita, cara. Não vai dar, galera. Não vai dar. Meu acampamento foi destruído, então não vai dar pra pegar um dragão hoje. Daqui a pouco eu volto. Olha a tutela de como tá meu cabelo. Gente, tá bem querido. Aqui está... Concluída... A nossa casa... Dentro de uma caverna. Sim, galera. Depois de lutar com o Grifo, eu vim aqui. Se afastei. Muito dele. A gente já tá muito longe dele. E, ó, gente. Eu tenho aqui um acampamentozinho. E aqui eu vou viver, galera. Eu vou viver aqui, temporariamente. E no próximo episódio, já quero se preparar pro pé. Já quero matar um dragão, na verdade, galera. Mas eu tô... Eu não tô... Eu não tô minerando quase nada, galera. Mas... Eu vou minerar em off. Quando eu minerar, galera... Eita, já tem uma aranha aqui maldita, ó. Ó, ó, ó. Vamos lá, velho. Ah, não, não. Vou apanhar pra aranha. Não, não. Mas será que vai? Beleza. E... Iam finalizar o vídeo. Então... Foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem com todos os seus amigos, irmão, papagaio. Tudo que vocês puderem. Galera, olha o meu capacete. Tá bem quebrado. Vou tirar ele. Não quero que ele quebre. E é isso, galera. Eu vou ter assistido até aqui. Valeu, falou. Esse episódio foi bem intenso, né, mano? Lutei aí com o grifo. E, galera, quando eu tinha cortado o vídeo, veio outro grifo atrás de mim. Aí eu consegui fugir e tal. Ainda eu fugi daquele outro dragão do primeiro episódio. Eu não matei ele. Ainda eu vou matar. E já tem pegasus aqui. Tem uns crocades. Tem um cavalo também. Se eu conseguir selo, eu vou domar um cavalo. E também os pegasus. E é isso. Valeu, galera. Falores. E tchau.